Os brasileiros, principalmente os mais humildes, valorizam muito aqueles que o ajudam a se relacionar com Deus. E é nesse ponto que entra o mestre Agenor Duque, que de bobo não tem nada e aproveita para explorar a fé do povo. Por isso, os cultos da plenitude do trono de Deus reúnem dramas humanos de todos os tipos. Há mulheres traídas pelo marido, fiéis com pendências com a justiça, mães desesperadas para tirar o filho da prisão, pais de famílias desempregados, viciados que tentam resgatar a dignidade e muitas outras situações comuns em qualquer família brasileira. Mas, para o mestre da libertação, esses problemas tratam de coisa espiritual. Se eu sou homem de Deus, sua vida muda hoje. E a sua igreja é o caminho para se libertar de tudo isso. E as pessoas, infelizmente devido a cegueira espiritual, colocam sua fé nesse homem que, na verdade, barganha o evangelho de Jesus. O meu Deus se cura hoje. Ao acompanhar toda a trajetória desse suposto homem de Deus, descobrimos que há inúmeras polêmicas relacionadas à sua carreira como pastor. Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse pastor controverso, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Agenor Duque. Agenor Duque, de discípulo de Edir Macedo, se tornou um homem bem conhecido no Brasil. O fato é que seu templo lotam de fiéis que vão até seus cultos à procura de um milagre para suas vidas. São pessoas carentes de Deus, necessitadas de uma vida melhor. E sua fama de curandeiro o faz cada vez mais ganhar espaço entre os evangélicos. O fato é que o pastor Agenor Duque coleciona polêmicas. E são tantos acontecimentos que o nosso tempo não dá para mostrá-las todas. Então, vamos relembrar os maiores envolvimentos polêmicos de Agenor Duque, que até hoje dão o que falar. Diante das muitas polêmicas que Agenor Duque já se envolveu, uma delas que os cristãos católicos não esquecem, foi quando ele, em uma pregação transmitida pela TV, comparou a senhora parecida com uma garrafa de refrigerante Coca-Cola. Talvez daí na sua casa, em cima da televisão, tenha uma deusa ou um santo que é parecido com essa garrafa. Até a cor é parecida. E parece que o véu dela também é parecido com essa. Mas é uma coca, calma. Depois vão dizer que eu estava falando mal da sua santa. Não. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ela não pode ajudar nem ela, porque nem o pó da cara dela ela consegue tirar. Se você não passar o paninho nela. E lógico que essas palavras de Agenor Duque provocou ira da comunidade católica. Mas como ele é muito esperto, ele usou um pretexto ao falar da idolatria. E ela é tão fraca, porque se você soltar, ela vai cair. E eu desafio ela a levantar. Estou falando da copa. Mas você sabe o que eu estou falando. Isto é, usou artimanhas para driblar o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, que proíbe escanecer da fé alheia ou vilipediar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Daí, o jeito foi comparar a imagem de Aparecida com a garrafa de um refrigerante muito famoso no mundo, a Coca-Cola. E depois de comparar a padroeira católica com a garrafa de Coca-Cola, dizendo que tem cores iguais, joga o recipiente do refrigerante no chão e chuta. E continuando, o pastor também ataca a imagem de São Jorge, outro santo católico. Tira esse cavalo que está aí. Esse homem está em si. E aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O repúdio dos fiéis à teatralidade agressiva de Agenor Duque ganhou repercussão na internet. E foi que destacou o fato de o líder neopentecostal se comportar insultando a Constituição Brasileira, que é um Estado laico, por ofender os católicos. Diante dessa polêmica que despertou a fúria dos fiéis católicos, o ex-protestante e agora católico Daniel Silveira se pronunciou dizendo o seguinte. Eu sou o missionário Daniel Silveira, sou ex-protestante e hoje eu sou missionário católico para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e por amor a Nossa Senhora e a Santa Igreja. Mas eu venho aqui gravar esse vídeo em resposta ao herege Agenor Duque. O cara fez um vídeo comparando uma garrafa de Coca-Cola à Nossa Senhora de Aparecida. Interessante que no vídeo ele fala a mesma coisa que todo protestante que com suas desonestidades acusam a igreja. O cara diz que nós católicos acreditamos que Maria é uma deusa. Eu desafio você, seu herege, mentiroso, a me provar, certo? Dentro do catecismo da igreja católica, que a igreja católica ensina as pessoas a acreditar que Maria é uma deusa. Então deixe de ser mentiroso. E saiba de uma coisa, eu sei muito bem aonde fala de você na Bíblia. A pregação infeliz que lhe fez repercutiu da pior forma possível, classificando como um zombador da fé alheia. Ele de fato se meteu numa grande polêmica que pode ter tido inclusive consequências judiciais. E com essa repercussão do vídeo, o deputado Flavinho usou o plenário da Câmara dos Deputados para repudiar o comportamento do apóstolo em defesa dos irmãos católicos, conforme ouvimos. Eu estou falando de um pastor, a Genor Duque, da igreja Plenitude do Trono de Deus. Onde esse senhor criminoso, ele pega uma garrafa de Coca-Cola de 600ml, faz uma comparação com a cor da Coca-Cola, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que representa os negros daquela época, e joga e chuta no chão. E esse senhor, ele cometeu dois crimes no nosso país, de vilipêndio e também de crime racial. Agora não podemos mais admitir que charlatões como esse, ele macula a imagem dos pastores, dos meus irmãos evangélicos nesse país, que continuem fazendo atos comuns. Então eu digo a esse senhor que estou oficiando o Ministério Público do Estado de São Paulo, contra crime de racismo, contra ele, e de vilipêndio a símbolos religiosos. Nós, católicos, não vamos mais admitir esse tipo de postura. E a Genor Duque dá uma resposta ao deputado Flavinho, dizendo em não voltar atrás ao que disse sobre a imagem de Aparecida. Eu tenho uma resposta que muitas pessoas já há tempos têm esperado, vão até falar para um deputado aí, chamado Flavinho, supondo ele que quer me processar, porque eu falei a verdade. E eu estou disposto, em nome da minha fé, eu não negocio a minha fé. Eu vou morrer pregando que idolatria é pecado e Deus condena a idolatria. Eu tenho a resposta para você e para ele, que não crê no que diz a palavra de Deus, porque Deus abomina e chama a idolatria de abominação. Mas, tempo depois, a Genor Duque resolveu retratar com o pedido de perdão aos fiéis católicos do Brasil, após ser ameaçado de processo pelo deputado federal Flavinho, que possui grande influência na comunidade católica paulista. No vídeo, ele diz... Eu estou aqui fazendo esse vídeo até mesmo para me retratar com os irmãos católicos, que alguns dias atrás sentiam-se ofendidos. O Flavinho foi lá, se posicionou no plenário, defendendo a sua fé, a sua crença. E nós estamos num país, o Estado é laico. Eu estou aqui, publicamente, mais uma vez, dizendo a você católica. Se você se sentiu ofendido, magoado, pelo vídeo que eu fiz, exemplificando com a Coca-Cola, humildemente, dentro dos céus, eu peço perdão. E com o vosso representante aqui, como servo de Deus, quero pedir perdão a você, irmão, em nome de Jesus. Eu te amo, amém? Amém. Em nome de Jesus. Eu fico feliz de poder estar aqui com o Senhor e fazer esse momento de pacificação. Amém. Eu agradeço também a sua humildade em pedir perdão aos católicos, especialmente aqueles mais simples. Todos vocês, eu peço perdão de todo o meu coração, em nome de Jesus. O padre Fernando Henrique, em uma missa, se manifestou repudiando em forma de sermão, contra-atacando o líder da plenitude. Querido pastor Agenor Duque, tem sim, amado pastor. Na minha casa, tem sim. A imagem da mãe de Deus, enegrecida com o título de Nossa Senhora Aparecida. Não é uma deusa, é a mãe de Deus. Não se parece em nada com uma garrafa de Coca-Cola. Se o Senhor tem na sua casa o retrato da sua mãe, e se o retrato de sua mãe, amado pastor, está empoeirado, tenho certeza que o Senhor tiraria com muito carinho e selo a poeira do porta-retratos. Pois bem, nós católicos tiramos o pozinho da nossa imagem com muito carinho, lembrando que ela não é Nossa Senhora, mas a imagem me reporta a ela. E eu termino dizendo o seguinte, Coca-Cola, a gente bebe, e se for gelada, com muito prazer, mas a Virgem Maria, a gente abraça e guarda no coração. Qual o intuito desse canal? Falar mal da religião evangélica? Desmerecer os pastores? Bom, o que podemos afirmar é que esse canal foi feito para o povo cristão, que na sua sinceridade buscam pela verdade. Os nossos assuntos são sobre acontecimentos no cenário religioso, coisas que nos desagradam, que não concordamos, para um desabafo mesmo diante da situação que se encontra o cristianismo banalizado e distorcido. Assim como existem canais sobre edificação espiritual, existe também esse objetivo de informação para o povo de Deus. Então, meu amigo, minha amiga fiel, chegou o tempo de ficarmos atentos e despertar, e fugir dos lobos em pele de ovelha. Porque existe uma grande diferença entre templo de oração e templo comercial. No templo de oração, há pessoas sinceras na direção ensinando exclusivamente piedade, caridade e amor ao próximo, conforme o evangelho que Jesus nos ensina na Bíblia. Já o templo comercial trata-se de covil de salteadores. Nestes, na direção há aquela velha figura conhecida, que é o lobo em pele de cordeiro, famintos por dinheiro e poder. Há 300 pessoas aqui, que na sua vida existe um gigante, e você vai fazer essa oferta de sacrifício, ou de 100 mil, ou de 50 mil, ou de 10 mil reais, ou de 5 mil, ou de 2006, até 1 mil reais. Usando o templo como lugar de politicagem, tendo controle das massas e explorando os incautos, e eles agem disfarçados de piedade. Deus não precisa de dinheiro e nem é servido por mãos de homens. Fujam dos vigaristas e vagabundos da fé. A CIDADE NO BRASIL